Voltamos com o Líder Piauí, se você tem sugestões para a gente, entre em contato com a nossa produção Líder Piauí, arroba antena10.com.br Todas as semanas nós recebemos convidados especiais para fazer um passeio a bordo de uma super máquina Honda No quadro Líder de Honda, hoje nós temos uma convidada, ela que já foi presidente da Associação dos Jovens Empresários do Piauí E tem um trabalho muito bonito aqui em Teresina Está no ar o quadro Líder de Honda Celina Torinho, seja bem-vinda ao programa Líder Piauí Obrigada Celina, toda semana a gente traz um convidado especial para fazer um passeio a bordo de um Honda Hoje a gente vai fazer um passeio a bordo dessa máquina que é o New Civic, está preparada? Claro Vamos lá então Celina, você com a gente, New Civic versão 2014, vamos lá Eu amo realmente o meu trabalho Porque olha, a Celina, nós trouxemos ela no programa que ela tem uma história bonita, vida de dedicação ao que ela faz Eu queria que você falasse, Celina, hoje ela desenvolve um trabalho junto à Junior Activate no Piauí Onde exatamente estimula jovens ao empreendedorismo Como é que surgiu essa ideia? É um projeto que chama Mini Empresa, é assim que chama? Isso, a Mini Empresa é um dos projetos da Junior Activate A Junior Activate chegou aqui no Piauí em 2003 Hoje nós temos, vamos fechar o ano com quase 50 mil jovens formados Nós temos os mantenedores que são empresas que dão a sustentabilidade financeira para a Junior Activate E nós temos as escolas onde a gente coloca esses programas para esses jovens Que a gente acredita que desenvolver e despertar esse comportamento empreendedor Ainda jovem, ainda mesmo, antes de escolher essa profissão Ele vai ser empreendedor em qualquer área Agora sim, interessante, é um trabalho legal para ser desenvolvido E como é que se dá a participação desses jovens? Eles realmente, eles vivem o esforço de agir de empresa Cada um tem sua função, cada um faz uma coisa, é assim? Eles fazem exatamente tudo o que existe numa empresa Tomar decisões, trabalhar em equipe, pesquisa de mercado, produção, venda, controle de estoque, eleição de diretoria E tudo isso é feito na prática Eles tomam realmente decisões E o resultado da Mini Empresa vai ser exatamente, eu digo para eles Que é de acordo com o comprometimento e a dedicação que eles dão a ela E que eles estão fazendo o que eles fazem na Mini Empresa É o que eles fazem na vida deles Legal, quer dizer, estimular o empreendedorismo, quer dizer Para formar futuros empresários, empreendedores Que a gente mostra hoje que isso seria uma grande responsabilidade com o futuro do nosso país A Celina, também para quem não sabe, ela foi presidente da AGE Que é a Associação de Jovens Empresários do Piauí A AGE hoje, ela já tem uma expressão muito grande de ações Quais foram os maiores desafios, Celina, em assumir uma Associação de Jovens Empresários? O que é, como é que funciona a AGE? O que foi desenvolvido durante esse tempo? Então, você perguntar de desafio Desafio é o que nos motiva, não é? E a AGE, ela, um dos desafios é o tempo de cada associado Todos são muito compromissados Mas mesmo assim, a gente conseguiu sim fazer um trabalho bem feito A gente, nós fizemos a primeira missão da AGE Foi para a Bom Jesus, onde a gente levou para uma feira A maior feira agropecuária do Nordeste Nós fizemos muitos cursos de capacitação Para os líderes das empresas e para os colaboradores Nós fizemos muita integração Muitos jovens empresários se associaram Divulgamos muito também nas faculdades Onde a gente sabe que eles também precisam dessa informação Que existe sim uma representatividade Onde quer sim saber sobre o imposto Lutar por uma classe que tem que estar unida Para ter que estar lutando por melhores dias, né? Legal, é verdade E, Celina, você tem algum lema de vida? O que é que te move para ter todo esse amor pelo trabalho que você faz? O que é que precisa de dedicação? O que é que precisa do dia de hoje? Que a gente vê que hoje é bonito Quando a gente vê uma pessoa que realmente é apaixonada pelo que faz E faz por amor, faz por prazer É, Italo, eu tenho essa missão O que eu fizer eu faço com amor Eu faço apaixonada Se eu estou na minha clínica, onde eu atendo Eu atendo com medicação e concentrada naquilo Meus alunos eu trato como algo muito valioso É a minha missão, aquele horário Eles estão investindo tempo Eles estão investindo dinheiro E eu tenho que deixar eles saírem melhores Mais comprometidos Porque a minha disciplina é psicologia E eu falo de comportamento Então eu tenho sim que estimular neles Esse compromisso, esse amadurecimento Então, aonde eu estou, eu quero agregar Eu quero juntar as pessoas Eu fico triste quando as pessoas falam que Gente, é coisa difícil Eu fico triste Eu acredito que é algo que a gente Nós temos que melhorar Pra gente, pra saber lidar com as outras E é interessante Ainda sobra tempo Na verdade, não é sobra tempo Ainda se agrega tempo Como professora universitária É um outro trabalho Uma outra grande missão da tua vida Sou muito feliz lá E outra, Italo Nós agora, domingo, dia 13 de hoje Começa o Fim de Nexa Brasil É mais um evento Que grandioso Organizado pelo apoio da Juniativa em Piauí Feito por jovens Que fizeram esses programas de mini-empresa Hoje são formados Hoje tem seus trabalhos Mas lá nós vamos receber No litoral do Piauí No Sesc Praia Quatro países Que bom Mais de 15 estados brasileiros 250 jovens participantes Onde nós vamos ter nomes nacionais Palestrando E entre muitas atividades Que vão deixar do dia 13 ao 19 Dias realmente inesquecíveis Para esses jovens Que vai acontecer durante toda a semana Toda a semana O que domingo começa Vai seguir durante toda a semana Toda a semana Até dia 19 Isso no litoral No litoral No Sesc Praia Vou falar em litoral Até reforçando Próximo domingo Próximo sábado A TV Antena 10 Nós todos estaremos ao vivo Com um programa especial Em homenagem Ao dia do Piauí São reportagens especiais De participação de toda a equipe Da TV Antena 10 E claro, mostrando sempre Todas as belezas E peculiaridades Que o nosso estado tem Celina, eu queria dizer Que foi um prazer muito grande Fazer esse passeio com você O programa Líder Piauí Está de portas abertas Parabéns pelo teu trabalho Não só junto Que foi realizado Pela Associação de Jovens Empresários Mas junto aos jovens Com relação ao Júnior Arquivo E com o Piauí E que surjam novas Celinas Para poder dar continuidade Até mesmo buscar esse exemplo Para seguir Parabéns pelo trabalho E mais uma vez Seja bem-vindo ao programa Obrigada, Eita Só tenho a agradecer Nessa participação Que bom Para você que está em casa Olha, esse foi mais um quadro Líder de rota A gente já está se aproximando aqui Do pátio da Jet Veículos E aproveito para fazer um convite Para que você venha conhecer De perto Tudo que a gente está falando Hoje nós fizemos um passeio A bordo dessa supermáquina Que é o New Civic Versão 2014 Que traz verdadeiros diferenciais Esse é um carro Que tem um sistema chamado Recum Que proporciona uma dirigibilidade De uma forma ecologicamente correta E você pode exatamente Desfrutar de todas essas vantagens Conhecendo, fazendo uma visita de portesia Aqui a Jet Veículos Portanto, fica na Avenida João 23 Funciona de segunda a sábado Em horário comercial E você é o nosso convidado especial Jet Veículos A sua concessionária exclusiva Ronda Aqui em Teresina Antes de encerrar o Líder Piauí Deste domingo Eu queria mandar um abraço especial Para a psicóloga Jeanette Moraes Souza Ela que já participou do Líder Piauí Que desenvolve um trabalho belíssimo Com usuários de drogas Aqui em Teresina A Jeanette esta semana Foi homenageada Na Câmara Municipal de Teresina Portanto, parabéns Jeanette Souza Que este exemplo Seja propagado E que novos exemplos Surjam a partir Da psicóloga Jeanette Moraes Souza Que sem sombra de dúvidas É uma grande líder E o programa Líder Piauí Deste domingo Vai chegando ao final Agradeço muito De coração Ao carinho da sua audiência Se você tem sugestões Para o nosso programa O nosso e-mail é Líder Piauí Arroba Antena 10 Ponto com ponto BR Muito obrigado pelo seu carinho Obrigado pela sua audiência A gente se encontra Próximo domingo A partir das 10 horas da manhã Eu espero por você Aqui na TV Antena 10 Mais uma vez Meu muito obrigado E até o nosso próximo encontro Transcrição e Legendas por Quintal